Para sempre no meu coração... TENY TEACH! TENY TEACH! Canal do TENY TEACH! Como é que é pessoal? Seja-nos aqui mais um vídeo no canal do TENY TEACH. Meu nome é TENY TEACH e hoje trai aqui a minha guitarra boa antiga. Já tenho esta guitarra há bom tempo. Pintei e fiz mal, eu sei. Mas já aconteceu. Hoje vamos aprender DENGAS com o seu Jorge. Para sempre no meu coração. Para sempre no meu coração. Antes de começarmos a aula gostava muito de vocês deixassem o vosso like. Porque esta aula não vai ter visualizações nenhuma. Só vai ter 5 visualizações. E se 5 pessoas virem esta aula eu gostaria que tivesse 5 likes. Portanto se 10 pessoas virem, gostaria mesmo de ter 10 likes. Por favor. Ajuda ao bom canal. Mas já, esta aula vou ensinar uma versão difícil, uma versão fácil. Vamos começar pela versão difícil depois passamos para a versão fácil. Então a versão difícil vou tocar um bocadinho. Para sempre no meu coração. Repararam? Aquele contratempo muito fixe, muito fixe. Então o primeiro corte que nós vamos ter é um Fá maior sétima. Como é que fazem isto? Barram aqui, não vão fazer como eu, barram mesmo aqui o oitavo traste todo. Dedo no meio, hoje não era entofeio aqui no nono traste na terceira corda. Terceiro e quarto dedo. Aqui na quarta corda e na segunda corda. Ok? Agora vamos só puxar este acorde para aqui e vamos mudá-lo para menor. Para menor de sétima. Ou seja, mantemos a barra aqui no sétimo traste agora. E agora dedo no meio aqui no oitavo traste na segunda corda e terceiro dedo aqui no nono traste na quarta corda. E estes dois acordes vamos tocar só da quinta corda para baixo. Fica assim então. Ok? O próximo acorde nós vamos fazer é um Lá menor de sétima. Dá para fazer aqui. Mais fácil. Mas nós queremos cenas, bué, difíceis, não é? Então vamos fazer uma versão estranha. Vamos pôr o polegar aqui no quinto traste. Estou a gozar. Esta é a minha versão e do John Mayer e do Stevie Ray Vaughan e do Matheus A. Bué gente toca assim. Mas não. Vocês vão barrar aqui então o quinto traste todo. Ok? E o vosso terceiro dedo vai estar aqui no sétimo traste. Desculpem. Sétimo traste na quinta corda. E aqui este acorde vamos ficar algum tempo. Vamos estar mesmo... Uh! E só vamos fazer o próximo acorde mesmo para passagem para o outro acorde. É um bocado complicado. Quando se está a cantar ainda por cima. Então o próximo acorde nós vamos ter é um Ré menor de nona. Isto é música é muito difícil para aprender acordes novos. Se vocês estão a aprender estes acordes todos, deixem o vosso like neste vídeo agora e subscrevam o canal do Candentich. Let's go! Como é que fazem isto? O primeiro dedo... Não! O dedo do meio hoje nem estou feio. Aqui no quinto traste na quinta corda. Terceiro dedo e quarto dedo. Aqui no quinto traste também na terceira e segunda. E o dedo do meio... O dedo do meio. O primeiro dedo... Estou bem baralhado porque estou a ficar sem bateria. O primeiro dedo vai estar aqui no terceiro traste na quarta corda. Ok? Então isto fica assim. Viram? É mesmo só para passar. Agora vamos aos acordes mais fáceis. Que eu não sou assim tão fáceis porque eu vou puxar para vocês. Vocês... Não sei falar. Vamos começar com um Fá maior de sétima. E vamos colocar aqui o primeiro dedo. Aqui no sexta corda, no sexta corda, na sexta corda, no primeiro traste. E o dedo do meio aqui também na segunda corda, no primeiro traste. E agora estes dois dedos vão estar aqui no segundo traste, na quarta e terceira corda. Ok? Sou estranho mas vocês vão se habituar a ficar assim. Para sempre no meu coração... Ou então se não quiserem faço um Fá destes. Para sempre no meu coração... Também dá. Fica mais fixe ter um Fá normal. Faço um Fá normal, ok? Agora a próxima corda vamos fazer a um Mi menor. Normal. Primeiro e segundo dedo aqui no segundo traste, na quinta e quarta corda. A próxima corda que nós vamos ter então é um Lá menor de sétima. Primeiro dedo aqui no primeiro traste, na segunda corda. Dedo do meio, hoje nem estou feio aqui no segundo traste, na quarta corda. E tocam na quinta corda para baixo. Ok? Fica só assim. Para sempre no meu coração. Tem que pôr a voz dos seus olhos. Para sempre no meu coração. Nada vai deixar de eu ser de mim. Para mais ou menos ser de mim. Está ali um Ré menor de passagem. Não sei se vocês querem fazer ou não. Mas um Ré menor faz primeiro dedo aqui no primeiro traste, na primeira corda. Segundo dedo aqui no segundo traste, na terceira corda. Terceiro dedo aqui no terceiro traste, na segunda corda. Ok? Fica assim então. Fica assim então. Para sempre no meu coração. Nada mais você não ser de mim. Viram? Isto foi mesmo a última. Ok? Quanto ao ritmo. Uma para baixo. Depois baixo de cima, baixo. Baixo de cima, baixo. Vai em cima. Unionescismo de brincadeira, baixo. Criação de bancos? Não existeisisisisisisisisisisisisisisisisisis? Eu não sei de mim, eu não sei de mim. Ok, espero que vocês tenham gostado desta aula. Se vocês gostaram desta aula, por favor deixem o vosso like. Comentem aí o canal do Tênis, os vídeos todos que vocês quiserem. E subscrevam o canal, já disse, mas já disse. Mas fui!